Música Estamos aqui para convidar todo o pessoal, agrônomos, técnicos e principalmente os produtores de café da região de todo o Cerrado, desde lá de Campos Altos até aqui em Uberlândia para o próximo evento essencialmente técnico a ser realizado na Assopatos, no Campo Experimental Francisco Pinheiro Campos, na Fazenda Alma, onde nós teremos quatro palestras técnicas e uma confraternização de churrasco e pedimos a todos que forem comparecer levar um quilo de produto não perecível para as casas de caridade da cidade Muito obrigado, aguardamos vocês para esse evento essencialmente técnico Música